Agora olha só essa história em Amundá, no interior do Amazonas, a polícia apreendeu na manhã de hoje 60 quilos de carne bovina irregular em um açougue da cidade. A apreensão aconteceu depois de uma denúncia de furto de duas vacas de um sítio do município. Os animais foram abatidos e a carne vendida no açougue. O proprietário do local, conhecido como Caju, foi indiciado por furto qualificado. A vigilância sanitária também foi acionada para tomar as providências necessárias. O Detran apreendeu motocicletas e micro-ônibus durante uma blitz hoje à tarde. A fiscalização foi reforçada nas zonas da cidade com maior número de irregularidades. Na avenida Nossa Senhora de Fátima, Cidade de Deus, este homem teve a moto recolhida por não ter habilitação e dirigir sem capacete. Os veículos que prestam serviço de transporte também foram alvos da fiscalização. O veículo de Jones foi apreendido porque a documentação apresentada estava vencida. O documento que está no carro é o antigo, mas o carro tudo certinho, quitado. Aí está vendo o documento certo do carro para ele ser liberado. Durante 30 minutos de blitz na via, 15 motos e dois micro-ônibus foram apreendidos. De acordo com o Detran, essas operações são intensificadas por conta do número de acidentes registrados desde o início do ano. No levantamento feito em cinco dias, a Zona Leste e a Zona Norte apontaram o maior número de irregularidades em 70%. Detectamos que a Zona Leste e a Zona Norte são as que mais cometem infração condutor sem capacete, sem habilitação. Depois desse levantamento, nós começamos as operações itinerantes pela parte do dia. Para o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, entre os casos mais comuns encontrados nesse tipo de ação, são motoristas sem CNH e motociclistas sem capacete. No total foram apreendidas 85 motos e 5 carros. E a conclusão das obras de recuperação da Manaus Moderna vai atrasar. Os trabalhos tiveram de ser suspensos. Obras paradas e a confusão continua. Os trabalhos de recuperação da Manaus Moderna foram suspensos. Não está igual aquele visual que eles estavam naquelas placas deles. O visual não é aquilo, entendeu? Falta muita coisa para ficar igual. Eu acho que está menos da metade do serviço. Quem passa por aqui e precisa andar onde não tem corrimão, reclama da falta de estrutura. Você pode correr o risco de passar alguém e te empurrar e só Deus para livrar, né? Ontem, uma mulher morreu ao descer de um barco. Ela caiu e bateu a cabeça na rampa. Foi parar dentro d'água. O que deixou muita gente abalada por aqui. Segundo o Implurbi, as obras pararam devido a um problema na documentação, que depende da liberação do banco financiador da reforma e ampliação. Ela está em análise na Caixa Econômica, o processo dela de medição e um processo de aditivo de obra. A gente pretende estender a calçada, que a princípio ela iria só até a Feira da Banana. E a ideia é prolongar, estender a calçada e o guarda-corpo até mais ou menos a ponte Juscelino Kubitschek. As obras de revitalização da Praça da Matriz estão dentro do cronograma e devem ficar prontas até o fim do ano. A revitalização da Praça da Alberto Vale também deve ser concluída até dezembro. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo nublado a encoberto. Mínima de 26 e máxima de 34 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, amanhã também vai ser de tempo nublado a encoberto. Mínima de 22 e máxima de 36 graus. Agora à tarde, um corpo foi encontrado no Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. Informações com o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na tarde de hoje por trabalhadores que capinavam aqui próximo do Igarapé, Ponte Augusto Montenegro. Em seguida, esses trabalhadores que encontraram o corpo dentro do Igarapé acionaram a polícia. É, eu estava roçando aí, aí o rapaz de repente foi olhar lá e... O rapaz trabalha aqui mesmo, acho que não está mais nem aqui, eu acho. Quando ele foi olhar para lá, estava dentro d'água o corpo lá. Realmente encontramos o corpo aí, mas assim, não tem como precisar se foi algum tipo de violência ou se foi queda, porque aparentemente ele está jogado aí e não está em alto estado de decomposição. A perícia e o ML já estiveram aqui no local, mas pela dificuldade de retirar o corpo do Igarapé, será preciso da ajuda do corpo de bombeiros que até o momento não chegou aqui no local. Diego Cativo para o Jornal em Tempo. Em instante, jornal impresso, Amazonas em Tempo completa 28 anos e mais. Alunos se preparam para o vestibular, mas a diferença de ensino entre escolas públicas e particulares é determinante. Nós voltamos já. Tchau, tchau.